Olá professor, hoje nós vamos falar sobre blogs, mais especificamente sobre o Blogger. O Blogger é um servidor de blogs do Google, ele é uma ferramenta extremamente simples de ser utilizada. A gente já tem aqui no nosso canal vídeos gravados sobre o WordPress, por exemplo, que nos mostram também como fazer blogs, mas o Blogger ele consegue ser mais fácil que o WordPress. Claro que a funcionalidade básica do Blogger é a criação de blogs, ele não tem tantas opções de design como nós temos no WordPress, mas se você quer algo que é simples, e vamos pensar assim, eu tenho uma atividade onde eu estou passando isso para os meus alunos, então eu quero que os meus alunos criem um blog facilmente, então o Blogger ele é uma ferramenta extremamente simples que a gente possa fazer esse tipo de atividade, esse tipo de procedimento. Então vamos dar uma olhadinha aqui na nossa tela? Então pessoal, estamos aqui no site do Blogger, blogger.com é o endereço dele, e como vocês podem ver, eu cliquei em blogger.com e eu automaticamente caí em uma página de login do Google. O Blogger ele é do Google, então isso significa que a gente obrigatoriamente precisa ter uma conta no Google. Se eu não tiver, eu vou criar, se eu já tiver, pode ser uma conta do YouTube, uma conta do Gmail, eu automaticamente consigo entrar. Então eu vou clicar aqui, vou usar um e-mail que eu já tenho, e vou fazer o login, e ele automaticamente vai entrar na interface do Blogger para mim, então vocês veem que eu já tenho dois blogs de teste aqui, os quais eu poderia editar, e o funcionamento do Blogger ele é extremamente simples, nós já temos aqui no nosso canal gravado vídeos sobre o WordPress, ensinando a você criar blogs no WordPress, que é extremamente simples também, mas vocês vão ver que o Blogger ele tem muito menos opções, ele é bem mais enxuto do que o WordPress e também do que o Wix, a gente também já tem um vídeo gravado sobre o Wix, o Wix também é extremamente simples de usar, mas com bem mais opções, então o Blogger ele é uma versão bem mais enxuta, então isso significa que se você não tem muito tempo, se você está em uma atividade em laboratório com seus alunos, você pode automaticamente pedir que eles usem o Blogger, que você não vai precisar de muito tempo para configurar, para montar layout, tudo muito rápido a gente usando, então a gente vai ver como funciona aqui, simplesmente novo blog, então eu vou colocar aqui, vou dar o nome de blog de teste, o endereço, então vou chamar, vou dar qualquer endereço aqui, porque o Blogger vai olhar se esse endereço está disponível, então vai ficar como eu botei aqui em blog, váriosnúmeros.blogspot.com, seria o endereço dele, então ele me diz que está disponível, se fosse um endereço que já estivesse sendo usado, ele iria me avisar, e eu automaticamente teria que mudar aqui, e não teria como ir para frente, sem ter essa configuração. Depois nós temos aqui alguns modelos pré-definidos, essa é uma das desvantagens do Blogger, em relação ao Wix, por exemplo, e também ao WordPress, que os modelos que nós temos, são modelos muito simples, então você até pode fazer algumas modificações depois, você consegue mexer no HTML, consegue mudar algumas coisas no design, mas ele não vai ficar, digamos, tão moderno e tão bonito, quanto um blog do WordPress, ou mesmo um site feito no Wix. Então eu vou escolher qualquer modelo aqui, então eu escolhi o modelo, e já dei o criar o blog aqui, e automaticamente, então eu já tenho o meu blog criado, então aqui nós temos, o menuzinho quando eu entro no meu blog, visão geral, postagens, páginas, comentários, as estatísticas, uma das coisas interessantes do Blogger, que é uma vantagem, aí sim, dele em relação ao WordPress, por exemplo, é que você pode automaticamente linkar a ele aqui, uma campanha do Google AdSense, a gente não tem ainda no canal, vídeos sobre o AdSense, mas o AdSense é a ferramenta de monetização do Google, ou seja, eu permito que o Google coloque publicidade dentro do meu blog, e eu ganhei dinheiro com isso. Nas versões gratuitas do WordPress, eu não consigo fazer isso, nem no Wix, agora aqui no Blogger não, o Blogger ele é gratuito, mas eu posso automaticamente, então, colocar o AdSense aqui dentro. Obviamente, ele me permite isso, única e exclusivamente pelo fato de o Blogger ser do Google, mas aqui é extremamente simples, então, eu já estou com o meu blog criado, se eu for aqui, e visualizar ele, ele vai me mostrar como é que está o blog, não tem nenhuma postagem ainda, então, ao fazer uma postagem, uma nova postagem, ele vai entrar para mim aqui no editor, que é o editor onde eu vou escrever, então, eu faço a minha postagem, tem todas as opções aqui, de um editor normal, de qualquer blog, aqui do lado direito, eu tenho os marcadores, que são as tags que a gente pode colocar, então, sempre divididas por vírgulas, como ele pede ali, uma vez que eu concluo aqui, eu publico, então, automaticamente, essa minha postagem, ela está publicada, se eu atualizar novamente o meu blog aqui, a gente vai ver que tem, que ele tem a postagem aqui, que é a postagem 1, ele aparece as tags que eu acabei colocando nela, então, como a gente viu, ele é extremamente simples, o uso dele é extremamente simples, o design dele, a gente pode modificar, mas as opções, como eu falei anteriormente, não são opções, assim, tão legais, quanto o WordPress, ou o próprio Wix, então, eu diria para vocês, que o mais interessante, no uso do blogger, seria, se é uma atividade pontual, algo pontual, ou eu realmente não tenho tempo, ou até o próprio conhecimento, dos meus alunos, em termos de internet, não é tão grande, e eu não tenho tempo, para ensiná-los, então, vale mais a pena usar o blogger, do que a gente usar, por exemplo, o WordPress, ou até o Wix, porque o Wix, também, ele tem muitas configurações, que a gente tem que fazer, por mais simples que ele seja, mas o blogger é uma opção, principalmente, relacionado, a sua simplicidade, então, pessoal, o que eu tinha para falar para vocês, sobre o blogger, seria isso, se você gostou, assine o nosso canal, compartilhe esse vídeo, que isso só ajuda a gente, a continuar gravando vídeos, para vocês.